A imprensa de Vilhena foi convidada para uma coletiva na manhã do último domingo como forma de prevenção e divulgação do primeiro caso suspeito de Covid-19, o coronavírus, em Vilhena. Então, eu conversei com o Afonso ontem, a preocupação primeiro foi das escolas, realmente porque é uma grande aglomeração de jovens e essa era uma preocupação. Na reunião hoje, nós decidimos que as escolas, por ser apenas um caso suspeito, ainda não confirmado, a gente não deve interromper as aulas ainda, até porque as diretoras, os profissionais da educação nos informaram que a escola pode até ajudar na questão de conscientização de como agir nos hábitos, até dentro de casa também, então nós decidimos, pelo menos na parte da escola, na educação, na rede municipal e na estadual também, eu acredito que sim, o representante está aqui, de que nós não interromperemos e isso é uma decisão de hoje, do dia 15 de março, isso é uma decisão para hoje, talvez amanhã mude, talvez a gente tenha um caso confirmado, que alguém que venha para cá, enfim, alguma coisa assim nesse sentido, acho que agora a gente tem que estar todo dia, diariamente, se informando e transmitindo principalmente para vocês da imprensa, porque afinal de contas a imprensa também, ela tem muito a colaborar nesse caso. Pais, alunos e professores, é um momento de muito cuidado, é um momento de muita atenção, por isso, juntamente com a Andréia, representando a professora Fátima, que no momento não está na cidade, e alguns diretores que nós temos aqui das escolas, em comum acordo, como nós não temos nenhum caso confirmado ainda, Vilena, friso novamente, nós não temos nenhum caso, nós estamos apenas com algumas medidas de prevenção. Hoje, nós estamos com essa decisão de não suspender as aulas, por isso, nós estamos tranquilos, porque não existe nenhum caso confirmado. Isso não quer dizer que amanhã, segunda-feira, ou na terça, nós não venhamos nos reunir novamente e seja decidido outra situação. Por enquanto, essa é a nossa decisão, nós iremos amanhã nos reunir com todos os diretores, iremos começar uma força-tarefa dentro das escolas, para poder deixar os nossos alunos e aos nossos familiares, conscientes de como que está sendo feito esse trabalho, juntamente com a parceria da Secretaria de Saúde, para que chegue até os seus lares, como se prevenir. Na área da saúde, como medida preventiva, o Hospital Regional de Vilena suspendeu por 30 dias as visitas na unidade, mas os acompanhantes, que forem necessários, continuarão tendo acesso ao hospital. Estão disponíveis os telefones de contato das unidades de saúde, para que as pessoas usem como canal para tirar dúvidas, sem precisar se aglomerar nos postos de saúde. Então, as pacientes que tiverem sinais respiratórios, tosse, febre, essas pessoas devem, primeira coisa, permanecer em casa. Elas não devem ir para a escola, essas crianças, devem avisar o chefe do trabalho, que uma pessoa gripada no trabalho, amanhã são 4 ou 5 gripadas no trabalho. Independente de ser o novo vírus agora, Corvides ou H1N1 ou a gripe normal, então a gripe se propaga muito rápido, né? Então, essas pessoas devem permanecer em domicílio, em vez de trabalhar ou as crianças irem para a escola. As pessoas tivessem sinais respiratórios, febre, tosse, nariz escorrendo, o ideal seria essa pessoa usar máscara, para quê? Para proteger a família dela em casa, porque a criancinha que está tossindo em casa, ela pode transmitir essa gripe, uma gripe normal, ou H1N1 ou coronavírus, se for, para os avós que moram em casa, pessoas de idade, que esse é o grupo de risco, esse é o grupo mais vulnerável. As recomendações de prevenção envolvem abrir janelas em todos os ambientes, lavar as mãos com frequência, ter boa alimentação e ingerir bastante água, evitar aglomerações, evitar consumo de líquidos de maneira compartilhada, evitar contato próximos com estranhos.